Quando você vai, embalança as pernas Você sobe bem, eu não te trago Ele vai tomar, ela abre as pernas Se me for de pé, eu do abre as pernas Se me for de pé, eu do abre as pernas Se me for de pé, eu do abre as pernas Ela tá parecendo uma stripeda da esticada Em cima do meu dick, 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 dick Seu corpo quente tipo fogo Acendo a língua toda no seu corpo É só chato, faço blog Minha tattoo pareceu um shock E eu nem sou super shock Me adoro quando você já me enrola Bola na minha pica Enquanto tá só de dick down Você me empina o disco Essa raba vai oh my god Ela gosta quando eu puxo O seu cabelo Ela só vai nesse calor A gente tá fazendo amor E ela tá por cima, tá por baixo Ela gasta bem É só como que eu faço Ela gasta bem Ela dá em cima do dick Quando ela for Balança as pernas Quando você vai embalança As pernas Você sobe bem Eu não te trago Ele vai tomar Ela abre as pernas Se me for de pé Quando eu abro as pernas Quando você vai embalança As pernas Você sobe bem Eu não te trago Ele vai tomar Ela abre as pernas Se me for de pé Quando eu abro as pernas 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 Quando eu abro as pernas